A Sete Horas A Sete Horas A Sete Horas Eu não aguento mais Já são seis horas e já tá na minha hora Até amanhã já vou embora E desse jeito eu não volto mais Eu me demito Eu me demito Eu me demito mais Eu me demito mais Eu me demito 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 mais Eu me demito mais Eu me demito mais